Onde é que nós estamos? Quem vive lesando a pátria, dando pulo de contente O pobre trabalhador é escravo na corrente Estão matando e roubando, é conflito permanente Um bandido entrou num banco armado até os dentes Chorou no colo da mãe a criancinha inocente Mas ele achou que a criança perturbava o ambiente Assassinou a mãe e filha Foi um quadro comodente Em família no bagaço fingindo viver contente Alegria só por fora, mas por dentro é diferente É filha desminholada que casou com um delinquente É um genro pé de cana e não gosta do batente Onde tem ovelha negra Desmorona o mar decente O mundo virou um vulcão e cada vez fica mais quente Não há nada que estire Quero ver quem me desmente Um grande estoque de bombas crescendo diariamente Quando estoura todas as bombas ninguém fica pra semente O mundo velho não tem jeito Vira cinza levemente O mundo já está encardido e não adianta detergente A sujeira desafia até soda e água quente Num lugar morre de sede O outro morre na enchente O mestre lá das alturas Meu senhor unipotente Meu poder é infinito Protegei a nossa gente O terceiro com asteína